Fala galera, tudo bem? Bom, faz muito tempo que eu não apareço por aqui, né? Aí eu aproveitei pra fazer essa graça aqui no Galaxy S10 e gravar esse vídeo pra informar a todos que eu vou estar de volta postando vídeo aí no YouTube e vamos ver o que vai dar agora, né? É óbvio que tem muita história pra contar, mas muita história mesmo. Várias coisas aconteceram nesses últimos três meses, foi esse o motivo de eu não estar aqui, de eu não estar postando nada, não estar acompanhando vocês, mudei de trabalho, perdi trabalho, mudei de casa, não mudei de casa, arruma roommate, não tem roommate, e agora o que a gente vai acontecer, o que eu vou fazer? Bah! Mas eu sou grato, extremamente grato, a Universo por sempre estar ao meu favor, sempre estar me ajudando e fazendo com que tudo aconteça da melhor forma possível. Conto com a presença de vocês aí, com os likes, deslikes, comentário, nos próximos vídeos que estão por vir. E é claro, né? Quando eu penso que eu já vi de tudo, meu, vem esse emolde aqui que você pode criar no Galaxy S10, que é muito, muito legal, velho. Eu tô assim, ó, deslumbrado. Parece ou não parece? Acho que não. Meu cabelo tá quase assim. Vamos ver se eu vou ali no barbeiro e tal, dar um tapa pra ver se fica aí igual o emolde. Mas a orelha tá lá, nariz tá um pouquinho menor, é claro, né? Eles nunca vão colocar em prática a questão da negritude aqui. Mas, gente, agora falando sério, eu sou extremamente grato a todo o carinho que eu recebo todos os dias no vídeo, na página, no meu Instagram. De verdade, a vida não é fácil, né? Principalmente na América, pra aqueles que acham que é só chegar aqui e tá tudo bem, tá tudo certo. Dá pra fazer as coisas de qualquer forma, empurrar com a barriga. Sim, você vai conseguir fazer isso por algum tempo. Mas não, não vai dar pra você seguir sempre vivendo dessa forma, entendeu? Você vê aí as pessoas sempre colocando vídeos só de tudo que tem de bom aqui, de maravilhoso. Que é óbvio que dá pra você comprar o carro que você quer, ter o tênis que você quer, o relógio, o celular. Mas a luta, o dia a dia, a batalha constante que é você acordar na América e vencer mais um leão é algo que a gente deveria estar expondo mais pra vocês, colocando a realidade e mostrando que não é tão fácil assim, né? Mas vamos ver. Quem gostar ou curtir e quiser vídeos dessa forma, eu também vou estar colocando aí. Espero que vocês curtem, compartilhem, deixem um like. A gratidão eterna, de verdade, a todos que acompanham e a todos que ficaram aqui, né? Que não deixaram de seguir o canal e não ligaram simplesmente o botão do F. Pra você que assistiu esse vídeo até aqui, tem uma surpresa bem legal, hein? Bom, deixa o seu like, curte no Instagram, segue o negão no Instagram, segue o negão na página, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição que eu vou estar sorteando um Galaxy Watch. Pra aqueles que são maldosos, é óbvio, vão fazer comentário. Pode ver aqui, ó, a caixa está lacrada. Lacrada. Como eu comprei o Galaxy S10 e comprei o meu Watch, eu fui e ganhei mais um. Então, eu vou estar sorteando para um seguidor meu da página, do Instagram e, óbvio, aqui do YouTube. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu dislike. Tem muita coisa boa vindo por aí, hein? Conto com a sua presença. Até o próximo vídeo. Fui!